Paz, meus queridos amigos e amados irmãos em Cristo. O vídeo de hoje vai nos mostrar o Silas Malafaia descendo a ripa no pastor, no suposto pastor Kleber Lucas. Esse homem é endemoniado, engiabrado esse homem. Esse homem está totalmente fora dos preceitos bíblicos, fora dos caminhos do Senhor e ainda se intitula pastor. É o famoso fariseu, hipócrita, nojento, porque a prática desse homem é nojenta, é de enojar. Mas você que já chegou aqui, seja bem-vindo a esse canal. A tua presença aqui é indispensável. Você faz a diferença nesse canal. Já disse o seu joinha, já comenta aqui, vamos estar respondendo todos os comentários. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Quer fazer uma renda extra de 5 mil reais por mês? Quer fazer uma renda extra? Entra em contato nesse WhatsApp aqui, troca ideia com ele e você vai ter o caminho da pérola. Entra em contato. Você vai mudar de vida sem sair de casa somente pelo celular. Dito isso, temos assunto a tratar. Kleber Lucas, para quem não conhece, é um famoso pastor e cantor. Famoso não por suas boas obras, nem por suas práticas louváveis ou plausíveis, mas sim pelas polêmicas pelo casamento. O pastor Kleber Lucas, para quem não sabe, ele está competindo com a Grete, com a rainha do mundo. Está competindo em questão de casamento. Ele parece que já está no quarto ou quinto casamento, não sei. Agora já está de uma namorada nova aí. E o pastor Silas Malafaia resolveu se posicionar. Vou deixar o vídeo aqui, para você ver o que o pastor Silas fala neste vídeo. Pois bem, o que eu penso nisso? Um pastor, um pastor, ele não deve, de forma alguma, de forma alguma, ele deve achar que vou pegar uma mulher aqui, namorei, casei e não deu certo. Vou pegar outra, namorei, casei e não deu certo. Isso é antibíblico. Porque, diante da Bíblia, divórcio já é uma coisa extrema. Imagina você casar e descasar, casar e descasar, casar e descasar. Quantas vezes foi possível, preciso? Kleber Lucas, há pouco tempo, vazou na rede dele bêbado, cantando músicas seculares. A música secular não é o problema, não é o pivô, mas se a bebedisse, além de várias mulheres bebidas, esse homem, gente, não pode ser chamado nem considerado pastor, é um lobo, é qualquer coisa, menos pastor. Porque está totalmente fora da Bíblia. Como tem pessoas que ainda seguem os ensinamentos de um demônio desse? Como que ainda tem pessoas que o admiram uma praga dessa, uma peste dessa? Não tem, nossa, não é possível. Tem pessoas tão cegas a esse ponto de não ver quem é esse cara, quem é esse lobo devorador. É festa arregrada com funk, é isso, é aquilo. Gente, isso não é de Deus, não. Isso não é homem de Deus, não. Isso não é um ser iluminado pelo Espírito Santo, não. Vamos analisar a árvore, o fruto. Sai do meio desse povo. Abandona essa raça miserável. Não estou mandando você ser destemprado, desmembrado, desigrejado, entenda como você quiser. Não estou, e eu não sou desigrejado, eu não sou destemprado, não. Mas se eu viver, se eu congregasse numa igreja que tinha um pastor como esse homem aí, eu sairia dessa igreja. Não é possível que vocês não vejam o que esse homem é. Veja aí o vídeo, o áudio do pastor Silas Malafaia falando. Pois é. O cara funda uma igreja e canta uma música que ele veio, uma música ímpia. O cara canta uma música ímpia, dizendo que ele é obra do acaso. E bota um padre para pregar lá no púlpito dele. E tem um monte de gente que bota o cara desse para cantar no púlpito da sua igreja. O cara está casado três, quatro vezes, trocou de mulher três, quatro vezes. Ele não trocou de mulher quando estava no mundo, não. Ele trocou de mulher já dentro da igreja. Ele não veio lá de fora de uma vida pregressa, toda arruinada, toda arrebentada. Não, não. Ele dentro da igreja casou, largou, casou, largou, casou, largou, casou, largou. E ainda é pastor. Sabe qual é o problema do cristianismo? É que nós estamos abrindo mão dos fundamentos da palavra. Mas existem casos que o homem não se arrepende. É safada, é pilantra, é canalha. Mas existem casos que a mulher não se arrepende. É safada, não vale nada. E aí, Deus permite que você se divorcie? Sim. Agora, enfiar no meio disso um novo casamento consecutivo junto é um pecado maior. Por quê? Se você casou a primeira vez com a pessoa errada, você casou em rebeldia. Porque Deus tentou te avisar. Porque Deus sempre tenta avisar e você não quis ouvir por algum motivo. Você não quis ouvir. Se eu sentar com você por 15 minutos, eu faço uma sabatina e descubro. Por quê? Eu faço as perguntas certas e descubro. Onde foi que você errou? Onde foi que você foi rebelde? Eu faço. Eu, Saranxi. Se você sai de um casamento, divorciado, divorciado, e já começa a pensar em outro, você está em rebeldia. Do mesmo jeito que você casou no primeiro, você vai entrar de novo numa outra roubada. E uma coisa é você ter um divórcio e um novo casamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar casado pela terceira ou pela quarta vez. Significa que você é um rebelde recorrente. E isso é gravíssimo diante do mundo espiritual. Mas, Sara, eu fiz isso. Vamos supor que alguém aqui me manda essa pergunta. Eu fiz isso sem conhecer a verdade. Eu não sabia. Estou sabendo hoje. Então, a partir de hoje, você se arrependa e mude. Nunca mais faça. Nunca mais faça. Entenderam? Entenderam que são assuntos diferentes que andam todos juntos, um do lado do outro? Então, é difícil a gente conseguir explicar isso porque não é um assunto tão simples de explicar. É complexo. Mas existem princípios claros na Bíblia para falar sobre isso. Ok? Então, ah, eu posso divorciar? Depende se você se encaixar aqui em tudo que eu falei. Se o seu marido te traiu, se a sua mulher te traiu, sim. Pois bem, meus queridos. Eu não tenho muito o que falar. Não tenho muito o que falar porque a situação é essa, é lamentável, é desse jeito, é verdade. Mas, só Deus para acabar com uma abominação dessa. Uma aberração dessa. Porque tem pessoas que passam dos limites. Às vezes um casamento não deu certo, não deu de forma alguma, ouviu traição, agressão, isso e aquilo. Não deu certo, acabou. A pessoa casa de novo e vive a vida inteira feliz. Aí vem um pastor que casa hoje, vive uns dois anos, larga, arruma outra mulher, vive mais uns dois anos, três, quatro anos, larga, pega outra mulher, larga, casa com outra, larga. Isso é a igreja do capeta, do satanás. Só isso que eu te digo. Só isso. Tenha uma boa, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Aproveita e veja os vídeos que vai passar aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida e cuidado com esses lobos. Porque eles são devoradores. E aí Obrigado.